Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo dedicado ao cuidado da nossa saúde. Hoje, vamos abordar um tema muito importante para aqueles que lidam diariamente com a artrite, uma condição que pode trazer desconforto e dores persistentes. Vamos explorar algumas estratégias e hábitos que podem ajudar a amenizar essas dores e melhorar a qualidade de vida. Exercícios físicos adequados Um dos pilares fundamentais no gerenciamento da artrite é a prática regular de exercícios físicos. Opte por atividades de baixo impacto, como natação, caminhadas suaves e alongamentos. Esses exercícios ajudam a fortalecer os músculos ao redor das articulações, proporcionando suporte e aliviando as dores. Alimentação saudável Uma dieta equilibrada desempenha um papel crucial no controle da artrite. Alimentos anti-inflamatórios, como peixes ricos em ômega 3, frutas, vegetais e nozes, podem reduzir a inflamação nas articulações. Evite alimentos processados e ricos em gorduras saturadas, pois podem intensificar os sintomas. Controle do peso Manter um peso saudável é essencial para quem vive com artrite, já que o excesso de peso coloca pressão adicional nas articulações. Perder peso gradualmente, através de uma combinação de dieta e exercícios, pode aliviar significativamente as dores e melhorar a mobilidade. Medicamentos e tratamentos fisioterapêuticos Converse com seu médico sobre medicamentos que possam aliviar a dor e reduzir a inflamação. Além disso, a fisioterapia é uma ferramenta valiosa no manejo da artrite, proporcionando técnicas de fortalecimento muscular, mobilidade e alívio das dores. Estratégias de relaxamento O estresse pode intensificar os sintomas da artrite. Práticas como a meditação, yoga e a respiração profunda são eficazes para reduzir o estresse e promover o relaxamento, o que, por sua vez, pode ajudar a aliviar as dores. Lidar com a artrite pode ser desafiador, mas ao adotar essas estratégias, é possível amenizar as dores e melhorar a qualidade de vida. Lembre-se sempre de consultar seu médico antes de iniciar qualquer novo programa de exercícios. Ou mudanças na dieta Com cuidado, paciência e uma abordagem abrangente, é possível viver de forma mais confortável mesmo com a artrite. Espero que essas dicas sejam úteis para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com quem precisa e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre saúde e bem-estar. Até a próxima!